Olá pessoal, eu Ed de Almeida e essa é mais uma aula da nosso urso de lógica de programação aurítimos e estrutura de dados. E nós andamos falando sobre estruturas LIFO, FIFO, no outro curso nós conhecemos um pouco sobre os grafos e as matrizes de adjacência e hoje a gente vai falar sobre uma estrutura de dados muito interessante chamada LISTEN ADIADA. E ela é uma estrutura um pouco mais complexa do que a gente está acostumado, tá certo? Como é que funciona uma LISTEN ADIADA? Uma LISTEN ADIADA é composta dos íntes elementos. Ela tem um cara chamado PONTEIRO do primeiro E vai indicar quem é o elemento, o primeiro elemento da lista, tá? Vou mudar isso, vou escrever Ela tem um cara chamado PONTEIRO do atual e é o elemento da lista, eu estou tratando naquele momento, eu estiver olhando em um determinado momento e ela tem uma lista e essa lista ela é composta dos de nós, uma lista de nós, não é nós, eu e vocês não, é nós, nós, são nós como os nós lá do grafo, né, a da bolinha, ela era um nó e tem o nó de uma lista O nó de uma lista ADIADA, ele tem ou é coisa, basicamente ele pode ter um valor, tá certo? Então vamos supor que eu esteja areando aí uma lista de palavras em ordem alfabética, tá certo? Então, por exemplo, o meu nó teria uma palavra dentro dele Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa é mandar a palavra alfabeto, ou melhor, alfabeto não, alface E aí eu tenho um cara chamado PONTEIRO do próximo É por isso, essa lista é chamada de lista ADIADA, porque cada elemento dela aponta para o próximo elemento Então, basicamente, a estrutura da lista é isso aí, ela tem vários elementos desse E vão sendo alojados sem muita preocupação com a ordem Tá? Mas, e eles servem para criar listas ordenadas, por exemplo, imagina eu aloquei essas três palavras aqui Então, como é que ficaria essa minha lista ADIADA aí, ó Esse aí é o elemento zero, é o primeiro elemento que eu coloquei na lista Esse aí é o elemento 1, é o segundo elemento que eu coloquei na lista Esse aí é o elemento 2 Como eu quero manter minha lista em ordem alfabética Eu faria aí, numa situação dessa Eu vim aí E nesse ponteiro aí, eu alojava 2 Nesse era, eu alojava 1 Nesse era, eu alojava nulo E nesse primeiro ponteiro aí, eu alojaria 0 Ora, como é que isso funciona? Eu, quando eu quero ler a minha lista ADIADA A primeira coisa que eu faço é olhar Em é o elemento, em é o primeiro elemento dela No caso, é o elemento 0 Então, eu venho para alface Aí, eu pergunto agora Em é o próximo elemento? Para onde eu vou? Aí, você diz batata E eu digo, não Eu vou para onde o ponteiro indicar? Eu vou para alfafa Aí, eu estou em alfafa Era para o próximo elemento da lista Em é, eu vou Eu vou para Batata E é o próximo dele E se eu estiver em batata Em é o próximo? Ninguém E está nulo Então, basicamente Uma lista ADIADA Ela me fornece uma estrutura Onde é fácil Há novos itens Sem perder a ordenação Vamos tentar ver esse problema De uma maneira mais exita Para a gente pensar E Às vezes, a gente não percebe A vantagem das coisas Enquanto, não tenta fazer errado Então, imagina Eu tivesse aí uma lista normal E a palavra alface na lista Beleza Ela está ordenada Ela só tem a palavra alface Aí, uma pessoa foi E digitou a palavra batata Beleza Alface está na ordem de batata E batata está na ordem certa Então, não tem problema Mas aí, a pessoa digitou Agora a palavra alfafa E agora, eu tenho de fazer o E Eu tenho de reordenar Minha lista inteira Tenho de pegar um algoritmo Para ela na ordem Para poder ela Ficar da maneira certa Alface Alfafa E batata Então, essa transição aí Quando eu coloco uma palavra Fora de ordem Ela é rara Eu só tenho três elementos Mas imagine Eu tivesse 50 mil palavras Na minha lista Então, eu teria de fazer Uma ordenação de 50 mil palavras Toda vez Eu acho uma palavra nova E lembre Aí, a gente considerou Alface e batata Estava de boa E nós olhamos Mas o computador não olha Uma palavra Ele tem de fazer uma ordenação Uma palavra Faz outra ordenação No homicinho Isso é legal Uma palavra Duas, três, dez Tá, beleza Mas quando eu tiver uma lista Um Duas mil Três mil Dez mil Cinquenta mil palavras Eu ferrei tudo Porque a ordenação Vai demorar muito Imagina a situação Radial Aí, onde eu tenho Cinquenta mil palavras Já se omularam E Alfa A próxima palavra É alfa Mas alfa Antes de alface Então, eu tenho de reordenar Toda a minha lista Então, fazer isso Usando uma lista Simples É muito problemático E vai implicar Num enorme peso Amputacional Mas uma lista Engadiada Não Uma lista Engadiada Eu vou pensar O meu problema De organizar De manter Essa lista Organizada Muito simples O sujeito Escreveu lá A palavra Batata Perdão Alface Foi a primeira palavra Da lista Eu venho aí Coloco essa palavra Numa lista Aí eu rio O ponteiro Do primeiro Ele vai apontar Para cá Esse Aara vai estar I É o primeiro elemento Certo E nesse momento Nesse momento Onde eu estou falando O alface Vai estar apontando Para ninguém Vai estar nulo Eu não tenho Outra palavra Na lista É a primeira palavra Eu alface Vai estar nulo Certo Aí agora Eu acrescento Uma nova palavra Na lista Eu faço Eu rio É o dela Eu nem me preocupa Eu rio É o dela E o índice zero Esse é o primeiro elemento De uma matriz É o índice zero Eu vou lá E rio o índice um E coloco lá A palavra batata Aí eu vou no primeiro Cara e faço Uma amparação Alface é menor Batata Não Perdão Alface Batata é menor É alface Menor Alface não Então eu vou fazer O seguinte Ele vai A depois E se ele vai A depois Eu faço Eu venho a i E tiro O null Tiro esse null Eu botei a i Tá certo Tiro o null E lá em batata Eu boto o null Eu fiz isso E agora Quando a pessoa Vier no primeiro elemento Ele sabe É o primeiro elemento E ponteiro do primeiro Vai estar igual a zero É o primeiro elemento Aí ele vem no alface Aí é o próximo elemento Batata Pronto Ele já sabe E tá o próximo Agora imagina A pessoa O alfafa na lista Eu vou lá Riu o espaço da alfafa Eu nem olho Eu nem olho Riu o espaço da alfafa A alfafa é o índice 2 Dessa lista Zero, um, dois Mas é Eu faço Quando eu vou no primeiro Para o alface Com a alfafa A alfafa é maior Então é Eu faço Eu sei O meu ponteiro Precisa apontar Para a alfafa O próximo é alfafa Eu vejo Ele é maior É alfafa Aí eu vou no próximo E vejo batata Então eu vi A alfafa Está entre alface E batata Eu faço Eu tiro Doi da í Um da í Um, dois Lá no alfafa No alfafa Eu boto um Um Então E aí O apontador do primeiro Continua í Onde eu vou ler essa lista Eu leio Eu venho para o primeiro elemento É o zero Eu leio o alface Aí eu Em vez de ir para o próximo Na lista Eu venho para o próximo E o meu apontador nota O meu apontador aponta para alfafa Então eu vou para alfafa Aí de alfafa eu vejo Em é o próximo O próximo é batata Então é momento Eu ler essa lista Ela vai estar bem ordenada Mas aí vamos ver um caso excepcional Em veio e escreveu a palavra alfa Ora Quando eu vou no primeiro elemento Lê Eu percebo E alfa é menor Do alface Preciso ficar perturbado com isso? Não Eu só preciso fazer o seguinte Eu pego o apontador do primeiro Eu pego o meu apontador do primeiro E oloco ele aí Então pronto O ponteiro do primeiro Passou a ter o valor 3 É 0, 1, 2, 3 É o terceiro elemento É o elemento número 3 da lista A gente sempre começa a montar do zero Ora Agora eu faço e O meu próximo vai ser o zero É o próximo elemento Depois do alface Onde eu montei Eu vi A alfa não é menor do e É alface Mas não é menor do e batata Então eu estou indo para onde? Ora Eu leio essa lista Eu leio alfa Aí vou para o zero Aí leio alface Aí vou para o 2 Aí leio alfafa E vou para o 1 Aí leio batata E vou para o nulo Então onde eu ler essa lista O resultado vai ser alfa Alface Alfafa E batata E batata Tá certo? Agora o enche O e acrescentou Arne Na lista Eu vou lá e leio Espaço da Arne Não tem problema Aí eu venho Um primeiro da lista O primeiro da lista É alfa Arne é maior Então eu vou para o próximo O próximo é alface Arne é maior Então eu vou para o próximo Arne é maior É alfafa Eu vou para o próximo Arne é maior É batata E o ponteiro aí Tá nu Então eu sei Então eu sei Arne é mesmo O último elemento Dessa lista Eu faço Eu deixo E o ponteiro dele Null Ele é o último elemento Venho aí Na minha Na minha Batata E tiro isso E em 4 E é o índice Da carne Aí alguém foi lá Para essa Na e pensou Não vou digitar Abaxi 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 vai ser O intro elemento Da lista Nessa lista E Mas na prática Quando eu vou Eu vou inserir Eu vou saber A posição dele Eu vou para o primeiro elemento O primeiro elemento É alfa Abaxi É menor É alfa Então eu faço Eu faço alguma mudança Não Eu pé O índice de alfa Jogo no abaxi Então alfa é 3 E pé O apontador do primeiro Eu tinha deixado Aí do lado E jogo ele aí O ponteiro do primeiro Passou a ser 5 Eu vou ler Eu vou ler essa lista Agora Eu vou ler essa lista Eu vou ler essa lista Assim Eu faço para ler uma lista Eu vou lá no Primeiro No ponteiro do primeiro O ponteiro do primeiro Está dizendo 5 Então eu vou escrever Abaxi Vou para o próximo O próximo é o 3 Perdão É o 3 É o alfa Aí eu vou ler alfa Aí eu vou para o próximo O próximo é alface É o zero Aí eu vou ler alface Aí eu vou para o próximo É 2 Eu vou ler alfafa Aí eu vou para o próximo E é 1 Eu vou ler batata E eu vou para o próximo E é 4 Eu vou ler carne Observe Uma minha lista Continua em adiada Ela E não está em adiada Eu não preciso me preocupar E mantê-la em adiada Eu sei em é o primeiro E sei em eu devo ir Para chegar ao último Então isso é uma lista em adiada É isso e faz uma lista em adiada Vamos botar mais um elemento aí Para não ficar Nenhuma dúvida sobre isso É mais um elemento Vamos colocar E É Deixa eu ver Vamos ver Vamos ver aqui uma coisa Dardo Dardo Vamos colocar É a dardo Opa Não tem nada a ver Está tudo aí É o elemento Mas é a dardo Tá Ora Eu faço para saber A posição do dardo Eu vou para o primeiro O primeiro é a x Aí a dardo é maior É a x E a x tem o índice Então tem o próximo Então eu vou para o próximo A próxima é o 3 Aí Dardo é maior do É alfa E alfa tem o próximo Então eu vou para o próximo É alface Dardo é maior do É alface E alface tem o próximo Então eu vou para o próximo É alfafa Dardo é maior do É alface E alface E alface tem o próximo Então eu vou para o próximo É batata Aí batata É Dardo é maior do É batata É depois de batata Então eu E batata tem o próximo Então eu vou para o próximo Próximo é carne Dardo é maior do E carne E carne tem um nu Então eu sei Não tem nenhum elemento Maior do E carne Portanto O próximo elemento Vai ser dardo Dardo é o sexto Da lista Então eu vou botar Seis aí Vou tirar o nu E vou botar nu aí Então eu agora sei É o último O último é dardo Se eu for ler essa lista Eu leio Eu começo lendo De abaraxi É o ponteiro do primeiro Vou para o 3 E a alfa Vou para o Vou para o 3 Daí eu vou para o 3 E a alfa De alfa Eu vou para O 1 E a alface O 0 E a alface Do alface Eu vou para o 2 É alfafa Do 2 Eu vou para o 1 É batata Do 1 Eu vou para o 4 É carne Do 4 Eu vou para o 6 E é dardo Certo? Então agora eu vou Para esse último elemento É o dardo Aí chegou Em O Dado Última palavra Para a gente entender De vez o fenômeno Eu vou inserir dado E ele vai ser o elemento Da posição 7 Na ordem dos elementos Está vendo? 1, 2, 3, 3, 6, 6, 6, 6, 7, 0 1, 2, 3, 7, até 7 Mas qual a ordem dele na lista? Para saber disso Eu faço Eu vou em Primeiro elemento Dado é maior É x A x tem um próximo? Tem Então vá para o próximo É alfa Dado é maior É alfa? É Tem próximo? Tem Vá para o próximo Alface Dado é maior É alface? É Tem próximo? Tem Vá para o próximo Dado é maior É alfafa? É Tem próximo? Tem Vá para o próximo Dado é maior É batata? É Tem próximo Então, vá para o próximo, 4, Arne. Dado é maior do Arne? É. Vá para o próximo, é 6, é dardo. Aí, a hora eu cheguei, dado é maior, é dardo? Não. Não é, não é. Então, tem de inserir dado entre Arne e dado. Então, como é que eu faço isso? Eu tiro esse Arne e boto 7. E agora, Arne vai apontar para dado. E dado vai apontar para em, para dardo, para 6. E pronto, dardo continua sendo o último item da lista. Quando eu ler essa lista agora, eu não vou ter dardo nessa posição. Eu vou ter dado e depois dardo. Isso é uma lista adiada. Certo? Na próxima aula, nós vamos ver, a gente vai implementar um algoritmo para isso, usando o JavaScript. Então, não percam a próxima aula. E ela vai ser muito boa. Muito boa mesmo. Para saber mais sobre a BSS, assine nosso canal e toque no sininho para receber todas as notificações. Até logo! E aí E aí E aí Obrigado.